Vou contar agora pra vocês, então, o que está acontecendo, gente. O nome da modelo, da atriz que participou do teste de fidelidade como sedutora é Priscila Vilela. Gente, o teste em que ela participou, em que ela trabalhou, foi ao ar dia 14 de julho na RedeTV. Apresentado por João Kleber, o programa deixa mesmo algumas dúvidas. Muita gente acredita, outras desconfiam. Essa moça que está aí no meu vídeo, que vocês viram, fez denúncias sobre a emissora e a atração. A moça postou um vídeo no YouTube falando que os testes exibidos no programa são todos combinados e que ela não recebeu o cachê prometido por conta de seu trabalho. Fala sério? O bicho pegou. Sou a sedutora do teste que foi ao ar dia 14 de julho na RedeTV. E a RedeTV ainda não me pagou. Me roubou. Gente, é impossível que as pessoas acreditem no teste de fidelidade. E aí ela disparou. Daqui a pouco eu corto. Deixa eu falar pra você que está em casa e quer um sorriso bonito. O João Kleber é chato. Mas essa imagem, essa última aí que a gente mostrou, ele está até bonito, não está, gente? Porque ele é muito chato. Nossa! Ele é muito chato. Não é só porque ele faz muito suspense nas matérias, nas entrevistas, até no teste de fidelidade, não. É porque realmente ele é chato, né, gente? Fala sério. Oi, diretor. Não, diretor. Ele não é gay. Diretor perguntando se o João Kleber é gay. Não, gente. Diretor, ele participou da Fazenda. Se apaixonou pela Joana Machado, que ganhou a edição em que eles participaram. Ficou louco com a Joana Machado no programa. Esqueceu? É. Chorou. Queria largar tudo pra ficar com ela. Ele falou, eu largo tudo pra ficar com você. É babado. Não, ele não é gay, tá?